Mas não tem como defender esse goleiro, velho. Uma bola morta. Esse goleiro tem 1,80m. Ele foi disputar com a arboleda no alto. A bola morta! E ele toma um voo. Ele falha de novo. Ele falha, ele falha, ele falha. Falhou contra o Corinthians, pôs a culpa no juiz. Falhou contra o Palmeiras, ah, a bola fez uma curva do caralho. Contra o Santos também. Fudeu a gente contra o Atlético Paranaense. Quase não vamos pra Libertadores. Ah, mas ele salvou o São Paulo. O Dênis e o Sidão também salvaram. Ah, mas contra o Guarani ele pegou muito. Jogo pequeno. Ele é goleiro de time pequeno. Time e jogo pequeno. O maior time que ele jogou se chama Figueirense. Com todo respeito ao Figueirense, não dá pra pôr um goleiro com cara de travesti no gol de São Paulo. Ele se preocupa em arrumar o cabelo. O Rogério Senna nem cabelo tinha. Olha a luva do filha da puta. Branquinha com o negócio. Vai tomar no cu. Caralho. Todo time começa com um goleiro louco. Maluco. Não um goleiro esteticista. Vai se fuder, Volpi. Volta pro México, caralho. Não. Não vou nem estressar mais, não. Puta que pariu. O cara não sabe dar um passe, velho. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.